Hoje, atualmente, a partir de 2008, foi criado através de uma lei federal que é o piso do magistério, que dá o direito em cada ano ao recebimento nesse percentual. No ano de 2023 o percentual é de 14,98, se eu não me engano, e que não foi aplicado na remuneração dos servidores aqui no âmbito municipal. Nós viemos, através de várias tentativas com a administração municipal, para ser mais exato, desde o mês de fevereiro, lutando, buscando essa negociação com a administração para que seja aplicado e pago esse valor que é de direito desses servidores. Infelizmente, diante da negativa do município acerca do pagamento, hoje foi feito por decisão da Assembleia em votação do sindicato dos servidores e foi decidido por essa paralisação. A princípio, o que foi decidido na Assembleia foi pela paralisação somente no dia de hoje, dia 11, segunda-feira. Através dessa paralisação é um meio também de buscar a negociação com a administração, que o prefeito, a autoridade competente, sensibilize com essa classe dos professores, entendeu? E que possa sentar com o sindicato e buscar uma alternativa para o pagamento. Em nota, a Prefeitura Municipal de Alto Garças esclarece que o motivo paredista iniciado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Alto Garças Mato Grosso sobre a alegação de que o Poder Executivo Municipal não cumpre o piso salarial profissional nacional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica não encontra embasamento legal, salientando que O piso salarial é o valor mínimo da remuneração que pode ser destinada a determinada categoria profissional variando conforme cada profissão. O vencimento é o montante que um servidor público recebe sem benefícios extras. Já a remuneração engloba o salário ou vencimento e mais todos os benefícios que o empregado recebe. Portanto, o que se deve ter em mente é que O profissional que possui remuneração acima do piso não faz jus a nenhum acréscimo. O profissional que possui remuneração abaixo do piso deve ter acréscimo suficiente para atingimento do piso. No município de Alto Garças, Mato Grosso, todos os profissionais do Magistério Público da Educação Básica recebem remuneração superior a R$ 2.762,84. Logo, inexiste justificativa para a providência adotada, qual seja a greve.